Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Rocha e esse é mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu quero plantar junto com vocês essa dipladênia, que eu comprei ela lá em Taipava. E eu quero plantar ela na frente aqui de casa. E eu quero mostrar tudo para vocês e nos próximos vídeos eu vou mostrar também o crescimento dela. Então pessoal, eu quero plantar ela aqui, como eu já disse, na frente de casa. E eu quero que ela suba fazendo um arco em volta da porta, na verdade na fachada da casa. Espero que vocês gostem e bora para o vídeo! Então pessoal, eu quero plantar ela junto dessa palmeira ráfia que está aqui no canto. Eu vou subir aqui agora na escada. E eu quero mostrar a vocês que eu estou marrando um barbante desde lá de baixo até aqui em cima, onde eu quero que ela suba. A dipladênia pessoal é uma planta trepadeira. Então eu vou plantar ela aqui embaixo no vaso e ela vai subir, porque eu estou colocando esse barbante para poder guiar as hastes dela. No caso ela vai subir e vai fazer um círculo aí, fachada da casa. Eu acabei de amarrar ela em cima e agora eu vou amarrar aqui embaixo no vaso. Uma dica pessoal para quem gosta de dipladênia, que é para não ficar molhando ela muito, porque ela é uma planta que não tolera muita água. Dipladênia pessoal, ela pode ser cultivada meia sombra, tá? Aqui onde eu vou plantar vai ser ideal para ela, porque ela vai receber luz solar, mas não diretamente sobre ela. Uma outra dica pessoal, para quem quer cultivar dipladênia, é sobre o solo. O solo, para que ela fique bonita, floresça, tem que ser um solo bem rico em matéria orgânica, um solo bem arenoso. Uma dúvida frequente pessoal, é sobre as folhas amareladas da dipladênia. Isso acontece por falta de adubo. Se a gente não adubar a dipladênia de uma forma correta, as folhas vão ficar amareladas e isso vai prejudicar o crescimento dela. Gente, para fazer a propagação da dipladênia, é muito simples. É só tirar uma mudinha do caule no final da primavera ou no início do verão. Então pessoal, agora eu acabei de plantar e eu vou colocar as hastes dela ao redor do barbante, para servir como guia e ela subir fazendo o formato do círculo ao redor da fachada da casa. Uma dúvida muito frequente é sobre a floração da dipladênia. Então gente, a floração dela se dá sempre no princípio do verão. Olha como que ficou, gente! O barbante bem esticadinho, lá de baixo até lá em cima, para poder facilitar ela subir. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal. Tchau! Tchau!